É uma noite muito especial, né, por ser a primeira vez aqui em Londres. É uma capital cultural do planeta, eu acho que é o motivo principal de a gente ficar tão contente e ansioso, né, pra vir pra cá, com cá, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito natural, senti em casa mesmo. A irmã da minha mãe, a minha tia, Leda Barbosa, ela é uma cantora dos Aureos Tempos da Rádio Nacional. Ela é contemporânea da Eliseth Cardoso, Caubi Feixoto, Emilia Borba, Tom Jobim, enfim, tantos outros, né. Então ela me colocou na música, né, me propôs a entrar pra aula de violão, comecei a fazer aula, já começando a pegar umas músicas assim do Caetano, do Gil, do Djavan, do Van Linde, Chico Buarque, já entrando na dissonância da MPB, né. Quando o garoto queria ser jogador de futebol, eu cheguei a treinar no Flamengo, no Junior, e ao fazer teste pro Juvenil, eu jogava na praia, no Areia, ali no Leme, do lado de Copacabana, e ali me destacava, né, me destacava assim, jogando e tal, entre os amigos. Depois, quando eu fui fazer teste pro Flamengo, eu vi que a parada era mais séria, né. Então, assim, e aí coincidiu na mesma época de eu começar a tocar na noite, né, então eu já comecei a virar a noite, voltar de manhã pra casa, então você começa a não ter o mesmo preparo físico, né, ao mesmo tempo a música conquistou, assim, minha vida, meu destino de uma forma muito reversível mesmo, assim. A noite sem voar, vou cego de você, com eu nadar, quase sem sentido, veio a inspiração, aflorou o cheiro que a terra dá na chuva de verão, e o que quer de mim, nunca vim saber, hoje posso menos procurar, quem já nasce feito, não sabe desse dom. Eu lancei meu primeiro disco em 94. Já em 94, a música Encontro das Águas entrou como tema da novela Mulheres de Areia, mas foi na voz de um ator muito conhecido lá, e um grande amigo, Maurício Matar. Depois veio uma outra novela, que aí sim eu estreio como cantor também, a música Praia Lua, na novela Tropicalite. De construir castelos que passem na luz, não... De construir castelos que passem na luz, não... Não conseguia espaço, ao mesmo tempo a minha voz se tornou conhecida antes da minha imagem. No ano de 99, eu acabei saindo da Warner Continental e gravei um disco independente, que tinha uma música chamada Final Feliz. Essa música estourou de forma independente pelo Nordeste, depois pelo Rio de Janeiro, e em 2002 eu lancei o disco Elo, que veio com a música Que Nem Maré. Essa música foi a música mais tocada no país, no Brasil, em todas as rádios, em vários segmentos. E aí eu me tornei, e aí fazendo muitos programas de televisão, eu me tornei realmente uma imagem conhecida nacionalmente. Porque só na pele se vê o que se faz Como só as telas nos fazem ter a paz Uma fase muito ligada filosoficamente a um conceito e uma consciência de unicidade do mundo. Não é à toa que eu estudo ufologia, né? Ufologia é o estudo dos óvnis, dos ufos, né? E quem entende disso um pouco sabe que as pessoas que são ligadas a isso têm um conceito mais de totalidade. Ou seja, eu vou tocar aqui em Londres da mesma forma, com o mesmo empenho que eu tocaria em Quixadá, no interior do Ceará, porque eu vejo que o mundo é uma coisa só, a humanidade é uma só. Pedra de alquimia Tudo que eu queria Então os meus sonhos são mais coletivos atualmente, assim. Eu sonho mesmo de ver essa transição planetária da era de peixes para a era de aquário, agora em 2012. O mundo mais humano, o mundo mais justo. Quando a noite faz nascer a luz na escuridão E a dor revela a mais expoente devoção O amor Quando o frio vira o exaquecer o coração A gente está falando muito de globalização, mas as pessoas, principalmente os poderosos, as pessoas do poder, ainda não assimilaram internamente o que é uma globalização. Eu acho que globalização é você ver a si mesmo como parte do outro e o outro como parte de si, né? E o outro, que eu digo, não são só os seres humanos, são os seres vivos, né? O respeito ao planeta, respeito à ecologia, respeito aos animais, às águas, os mares, os rios. O meu anseio maior é ver o mundo evoluindo internamente, não tecnologicamente, mas internamente, mas de uma forma mais, mais, mais legal, assim. Meu amor Quando o frio vem desaquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz na escuridão E a dor revela mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem desaquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz na escuridão Valeu, papo, cara! E a dor revela mais esplêndida emoção O amor AmôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôÔôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô